E aí galera, a gente vai iniciar uma série de vídeos agora falando sobre o calho Eu estou aqui com o Rodrigo Ramos Bom, e aí? Quer se apresentar aí pra galera? Bom, pra quem não conhece, quem não viu os outros vídeos aí no canal do Merloto Meu nome é Rodrigo Ramos, eu sou o guru de calho e filipino E sou o faixa preta, o representante, o mestre da calha moque em São Paulo Bom, minha história aí, um pouquinho da minha história Faço artes marciais desde os 8 anos de idade, comecei pelo Kung Fu Depois fui pro Aikido, sou faixa preta dentro dessas duas artes marciais E depois conheci o calho através do mestre Paulo Albuquerque E comecei a treinar, comecei a desenvolver Hoje eu sou um dos únicos gurus, um dos únicos mestres de calho em São Paulo E no Brasil A gente vai fazer uma série de vídeos mesmo falando sobre o calho E pra começar essa série de vídeos, nesse primeiro episódio A gente vai falar sobre o calho em situações reais Seria pra defesa pessoal, né? Ou até, como você disse, não exatamente a defesa, né? É, muitos filipinos não gostam dessa termologia defesa pessoal Antigamente o pessoal vinha procurar por defesa pessoal e falava Não, não é o caso do calho O calho estaria mais pra um ataque pessoal, né? Você sentiu um problema, sentiu um momento de confronto Você vai preferir atacar do que você se defender Você esperar que alguma coisa aconteça pra você tomar uma atitude de defesa E o calho ele traz muitos recursos, né? Não só na parte desarmada, mas principalmente a armada, né? Sim, as pessoas costumam conhecer o calho primeiro pela parte armada Por lâminas, por bastão Para depois ouvir falar da parte desarmada Que seria o pangamute, panantucã, sutucã, bakubakan Então depois que o pessoal vai ouvir de tudo isso E é o que o calho é mais conhecido, né? Nos filmes, nas séries Embora muitas coisas que as pessoas vejam Desarmado tem a ver com o calho E as pessoas não veem, não percebem Em alguns filmes, como eu comentei com você hoje antes da gente começar o vídeo Então tem muitos filmes que o pessoal não relaciona Vê aquilo lá desarmado, pensa Ah, isso é uma outra arte marcial Isso faz parte de outra coisa e não, é calho E uma coisa que eu achei interessante também que você disse É que geralmente, né? Nas outras artes, a galera pega muito na parte desarmada Pra depois entrar na armada Já no calho não Você já começa com o bastão, não é? Você já começa com a parte armada Pra depois ir pra parte desarmada Não necessariamente nessa ordem, tá? Cada escola, cada estilo vai trabalhar isso de uma forma Mas geralmente é assim Geralmente se começa pelo bastão Passa-se por todas as armas Pra depois estudar por último a parte desarmada É o caminho inverso da maioria das artes marciais É aquilo, né? O que se fala por último, talvez, nas artes marciais Que é o fator morte O fator óbito O fator de realmente chegar numa situação difícil, né? Como essa É a primeira coisa que a gente fala no calho Porque tudo no calho Pode sim, justamente por se começar pela parte armada Pode sim se levar a óbito Pode sim se causar uma morte Mesmo que acidental E o que você acha, assim, de recursos do calho Que pode ser usado no dia a dia? Tudo Tudo, tudo, tudo Hoje a gente vai falar um pouco aí do bastão simples Começar pelo bastão simples E muita gente vai falar assim Nossa, mas bastão Bastão é uma coisa tão rudimentar, né? Tão primitiva, né? Até medieval, às vezes E realmente a gente vai começar falando de bastão Mas eu acho que é a coisa mais comum, né? Uma criança Às vezes você explica sobre socar Ela vai socar de qualquer jeito, né? Ela não vai elaborar um soco Com a perfeição Com a técnica que é passada Quando você dá um pedaço de pau pra uma criança Ela vai saber o que fazer Ela vai acertar a sua canela Ela vai acertar pro seu braço Porque é intuitivo, né? É natural É natural a relação entre o ser humano E armas e ferramentas Isso é o que torna o ser humano tão desenvolvido também A habilidade de criar ferramentas A habilidade de improvisar ferramentas Isso faz muita diferença Então não necessariamente o bastão é uma arma conceitual Mas a habilidade que o bastão carrega É usada pra tudo Pra faca, pra parte desarmada, pra tudo Ah, sim Você falou dos movimentos, né? Que pode ser usado como se estivesse com uma faca Ou também como se estivesse de mãos nuas, né? Sim A gente vai começar com o bastão, então? Quer falar uma coisa sobre o bastão? Mas vamos começar pelo bastão O bastão, é como eu tô dizendo Não necessariamente você vai sair com o bastão na rua Mas a gente vai mostrar possibilidades disso Como isso é importante Como isso pode ser relevante dentro de tudo Mas ele também é um aprimorador técnico Você precisa saber sobre o bastão Eu, essa é a minha opinião, tá? Eu acho isso muito importante Você precisa saber sobre o bastão Pra poder passar por outras coisas E às vezes as pessoas, elas não linkam isso Ignoram até Falam, não, bastão Não, eu quero aprender faca primeiro Eu quero aprender parte desarmada primeiro Eu quero aprender chão primeiro Não, cara Bastão, ele é Dentro da técnica filipina Ele é muito importante Ele é fundamental Você tem que aprender sobre bastão Não só porque é tradicional Não só porque faz parte da técnica filipina Mas porque tem uma importância Tem uma relevância técnica O bastão, ele é usado só pra golpear Ou também é usado pra imobilização? Ele, muitas técnicas filipinas Usam-se da imobilização com bastões Eu vou dizer a minha opinião, tá? Vou dizer a minha opinião De uma pessoa que treina a Kali Que é guru de Kali E que é Shodan de Aikido Que treina outras artes de imobilização Aikido, Jiu-Jitsu É muito controverso Imobilizar alguém usando um bastão Quantos vídeos de situação real Como hoje a gente tá falando de situações reais Quantos vídeos reais Você assiste Que a pessoa consegue imobilizar com bastão? Zero Não tem Você não consegue imobilizar com bastão Não tem como A não ser que a pessoa deixe você imobilizar com bastão É, geralmente é mais aquela situação Da pessoa que tá Não tá querendo sair do ambiente Aí o segurança Alguma coisa assim Vai lá imobilizando E leva ela pra fora, né? Sim Uma coisa mais permissiva, né? Exatamente A pessoa tem que deixar, cara Ela tem que Ela não tá acostumada com a dor Ou não tá Ou realmente A disciplina, né? O poder de se impor ali naquela situação Por partes do segurança Ou da polícia Ou seja, de quem for que tá usando o bastão pra imobilizar É, autoridade, né? A autoridade Também pesa, né? E aí ele consegue imobilizar E de repente tirar aquela pessoa Botar numa viatura Ou tirar de uma balada E aí vai usar nisso Mas é muito controverso Eu acho que Se a pessoa quer resistir Se a pessoa quer se debater Ela vai se debater Ela vai resistir Você vai conseguir imobilizar com o bastão Estrangulamento, sim Estrangulamento com o bastão É muito funcional E tem técnica pra isso Pra fazer técnicas de estrangulamento Porque o estrangulamento Já com o braço Ele é notável Uma pessoa que sabe a técnica Em um, dois segundos Três segundos no máximo Consegue Pôr a pessoa pra dormir, né? Capacitar a pessoa Com o bastão é muito mais rápido É muito mais rápido Uma vez que você usa o bastão Pro estrangulamento É quase que automático Coisa de um segundo A pessoa dorme Ou a pessoa é incapacitada Pelo estrangulamento Mas a função do bastão Como diria o Turron Greg Allen Que faleceu esse ano pela Covid É bater É impacto Tudo que você usa de impacto Tem mais chance de funcionar Do que qualquer chave Do que qualquer torção Do que qualquer coisa Até pra usar as chaves e torções no Cali Se faz depois que você usa do impacto alto Depois que você acerta a pessoa com golpe Então vamos lá Como a gente está falando de bastões A gente também tem que saber Sobre material pra bastão Acho que isso é muito importante Então aqui a gente tem O bastão tradicional Filipino Que é o ratã O yantok Que é esse bastão aqui Que na verdade Muita gente confunde com o bambu Mas é uma espécie de cana Ele não é louco como o bambu Ele tem nós Como se fosse um bambu Uma cana E ele é preenchido Ele é cheio Bastão ele é cheio Então ele não é mole não Você tomar um impacto Com um material desse A pessoa sabendo usar Sabendo jogar o impacto Com certeza vai ter um choque muito grande E é bem resistente isso aí? É bem resistente A gente não usa no Brasil Porque assim O treino que a gente faz É um treino bastante pesado E esse material é um material caro E raro pra gente trazer pro Brasil O tempo todo Então a gente não usa tanto A gente acaba usando esse aqui Que é polipropileno Que é um plástico Extremamente resistente Extremamente duro Até pra defesa de rua Pra situações de rua Situações reais É o mais indicado Porque não vai quebrar Ele é virtualmente inquebrado Muito difícil você conseguir quebrar Um material desse E ele vai resistir Você pode errar um golpe Com um material desse Se você ter a segurança De quando ele acertar Ele vai derrubar Inclusive a gente vai fazer um treino Envolvendo ele Que você vai ver A potência que você consegue Dar com um tipo de material desse Com um ratão Talvez a pessoa jogasse as costas Pra se defender Ah, vou jogar as costas Pra me defender Você vai ter sucesso Com o polipropileno não Ele é mais leve parece Sim, sim E esse parece que é mais dente Sim Então, o polipropileno Se você atingir uma pessoa Mesmo que ela proteja com músculo Ou com as costas Ele vai sentir um impacto No pior dos casos É uma chicotada É uma chicotada Mas com impacto muito grande O poder de fratura Com um material desse É substancial É muito grande E ele não é caro também, né? Não, ele não é caro É um material que no Brasil Ele é bem barato É facilmente encontrado Tá? E a gente também tem Esse material aqui Que é uma curiosidade Ele é de Goiabeira Havaiana Ele não é usado no Kali Nos estilos de Kali Ele é usado Em uma arte marcial Havaiana Chamada Cat Campbell Então, Cat Campbell Ele tem fragmentos do Kali Ele tem fragmentos do Jit Kundo Ele tem fragmentos do Kampo Havaiano E é uma arte marcial Bastante rica também, né? Diferente de tudo Que se conhece aqui no Brasil Tem alguns instrutores Alguns professores aqui no Brasil De Cat Campbell E esse aqui foi um mestre Americano Havaiano Mesmo que mandou pra mim E eu acho muito legal também Inclusive ele é tão resistente Quanto o Ratan Ele é tão resistente Quanto o Ratan E é quase o mesmo tamanho, né? Sim E pra quem se interessa Mesmo pelo Prostrit Às vezes sair com um material desse É incômodo, né? É incômodo sair com um material desse, né? Você vai carregar nas costas Você vai carregar na mochila Você vai carregar no bolso, né? É bem visual A pessoa consegue enxergar Agora já O material desse aqui Que é um bastão telescópico Um bastão retrático Já é mais difícil Já é mais ocultável Você consegue carregar no bolso E é de metal É muito resistente Você tem que saber comprar, né? Tem as marcas específicas Que são bem resistentes E é aço, né? Esse sim Se o cara proteger com as costas Ou com músculo Ele vai sentir Ele vai sentir É muito mais pesado É muito mais resistente Embora tenha algumas marcas Que entortem Se você não sabe comprar Não sabe qual marca é melhor A gente pode até comentar depois Mas é um material Também muito interessante É, eu tenho certeza Que muita gente vai me perguntar O tamanho disso aqui Tem o tamanho padrão? Então Cada escola tem um tamanho A gente pode dizer Que começa com 50 centímetros São escolas Mais influenciadas pelo pencaxilat Que no pencaxilat O bastão de 50 centímetros É rega Mas o padrão mesmo é 70 O padrão mesmo é 70 centímetros E esse aqui Parece que você errou Então você comprou Um bastão longo Você cortou Como é um material Para construção civil Geralmente eles vendem A partir de metragem Ou você Conhece uma fábrica Uma indústria de plásticos Que já cortam na medida Para você E não vão Cobrar nada mais por isso Já entregam a metragem Que você quer Mas eles sempre vão cortar A partir de um metro Sempre o pensamento deles É a partir de um metro Ou mesmo você compra Um metro Você corta os 70 centímetros E os 30 centímetros Que sobram Você usa para dulo-dulo Que é o bastão curtinho Filipino Que você pode usar Para simular faca Ou mesmo Como se fosse um palm stick Como se fosse um cubotã Então funciona do mesmo jeito É que eu estou falando isso Porque tipo Se você vai comprar Um bastão de cali Você vai pagar tanto Então você vai comprar Um bastão qualquer De prolipopileno Prolipopileno Você vai pagar Muito menos né Com certeza Com certeza É um material Que não é tão caro Ele não é tão custoso E você consegue Comprar facilmente Você encontrava Uma loja de plástico Material de construção Você vai conseguir comprar As vezes é o mesmo material Mesma coisa Só que os caras É a mesma coisa Mas são de caro É então Nomenclatura A gente já sabe isso De todas as lives Mais reais É bobagem né Se você vai comprar Um bastão de madeira Numa serralheria É um bastão de madeira Poxa Não é um bastão Do Buda sagrado Blá 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 Entendeu Você vai pagar mais barato Comprando um material bruto É Então Só fica a dica aí pra galera Bom Então a gente vai fazer Algumas técnicas aí De bastão Simulando uma situação Real de rua Vamos A gente vai fazer Um treinamento próprio Para as situações de rua Como é um treinamento De caro Visando situações reais Qual é o preparo Para se usar esse material Sabendo Que você vai usar Para as situações reais Porque as pessoas Também subestimam o bastão Muita gente fala assim Ah é só saber subir e descer Subir e descer Com o bastão Não é só isso Você tem que ter técnica Você tem que ter impacto Você tem que ter Uma formação didática Para poder treinar isso daí Eu acho que o primeiro treino Que a gente começa Geralmente com os iniciantes Com as pessoas que estão aprendendo É um treinamento chamado High Speed Então é um treinamento De força e velocidade Então é um treinamento Muito bruto É um treinamento De bastante impacto Bastante cansativo E vamos ver aí O que você vai sentir Aí do treinamento Legal Então o primeiro treinamento Que a gente vai fazer É um treinamento De força A gente fala de High Speed A gente está falando De força De elevar a força De elevar a potência Para depois treinar a velocidade Então o que acontece O pneu Por incrível que pareça É um treino clássico filipino Você usa saco de pancada também A gente vai demonstrar isso Em outros vídeos Mas o pneu Ele é fundamental Outro material Que também é barato E você encontra facilmente Quantas borracharias Aí não Ficam Acumulando o pneu Porque não tem Para onde jogar fora Então vai lá Na borracharia Do seu bar Da sua região E facilmente Você consegue Um pneu de graça Que o pessoal Ia jogar fora Lava ele Limpa ele E beleza Isso aqui Eu encontrei na caçamba Isso Se você vai treinar sozinho O ideal é você ter uma torre Ou uma corrente Ou uma corda Que você possa pendurar ele No alto Para você poder bater Mas cuidado Se for uma corda Ela pode arrebentar Conforme você vai ganhando potência Conforme você vai ganhando impacto No que consiste esse treino? Você treinar as pernas Que é o que a gente chama De footwork De trabalho de pernas Triangulação Já aprendei triangulação E já aprendei impacto O que a gente vê? Pessoas que não treinam Para a situação real Ou não treinam Para combate Para luta Para esparra Elas costumam bater No ar Então fazem um movimento no ar Que é o que a gente chama De carenza Que seria uma espécie De cati De catá filipino Mas que não tem uma ordem Você vai fazendo Conforme você vai desenvolvendo As movimentações de bastão E isso não te traz impacto Não te traz potência Que é o que vai salvar a sua vida Numa situação de rua Que é o que vai ser usado Num sparring Num ambiente de luta Então o que você vai fazer? Ângulo 1 45 graus Eu vou dar um movimento longo Para bastão a gente tem Três classes de movimento Longo Médio Curto Todos eles são importantes Todos eles são importantes Você tem que saber a diferença Entre longo Médio Curtinho Certo? E você vai usar Troca de perna E vai usar quadril também Você vai usar o quadril Então mão viva Sempre protegendo o rosto Para não ir nada Nos seus olhos Bastão sempre na frente do corpo Se eu sou destro Mão direita à frente Perna direita Se eu sou canhoto Contrário Mão esquerda Perna esquerda A gente como é uma escola ambidestra A gente vai fazer com as duas mãos A gente vai mostrar a diferença De associação com as duas mãos Então você vai sempre deixar Um punho No bastão Nunca segura aqui na ponta Você vai deixar um punho No bastão Certo? Bastão é sempre isso Puncha Plante Punho Utibong Quina da arma Serve para cortar Ponta da arma Para dar impacto Meio da arma Para proteger Ou para dar impacto Em curta Punho da arma Para bater em curta Para desarmar Certo? E É aquilo que eu falei É todo um conjunto A gente vai trabalhar A ponta da arma Então eu vou transpassar o pneu Não é só bater e voltar É transpassar Certo? Trocou as pernas Transpassa 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 Direita Por quê? Não tem nada aqui Por isso que eu não coloco a esquerda na frente Para eu não acertar a minha própria perna Se é um bastão duro Ou um facão Eu machuco a minha perna Então eu vou trocando conforme eu vou cruzando Não tem mais nada aqui Eu troquei a perna Troquei Troquei Direita Esquerda Direita Direita Esquerda Beleza? O ideal é começar com dois minutos E aí você vai subindo o tempo de impacto Três minutos Dez minutos O auge do meu treinamento foi dez minutos Que é o que se recomenda para esse tipo de treinamento Mais dois minutos é para o iniciante aí Está começando agora Vamos lá? O que você faz? Eu seguro? Então vamos lá Deixa um punho ali da arma Certo? Segura bem Segura bem Ó, eu acho até legal Te ensinar uma técnica Que foi me ensinado pelo Turron Bill McGrath Para dar mais firmeza Não escapar o bastão na sua mão É o rocambole Você deixa no primeiro nó dos dedos aqui o bastão E vai enrolando Ó, vai deixando a sua pegada mais firme Certo? E aí não corre risco de escapar Então segura Mão viva Protegendo o rosto Perna direita à frente Ficar na linha do ombro Tá? E isso Bastão sempre na altura do topo da sua cabeça Certo? Ele está protegendo toda a sua área frontal Então você vai cruzar Ângulo um Ângulo dois Tá? Mão firme Braço solto Você deixa a mão firme Para não escapar o bastão por aí E braço solto Transpassa o pneu Vai lá Isso Toca Isso 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 Vai Vai Isso 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 Impacto Isso 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 Vai Vai Isso Vai Impacto Ó Isso O pneu está parado Está parado Não quer quebra o quarto Parado Isso 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 Aê Aê Nossa Não é fácil Por isso que tem que treinar É muito sério Vai lá Mão esquerda Protege o rosto Vai lá Pode começar Isso Transpassa Isso Começa lento Isso 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 Vai pegando velocidade Vai pegando empunhadura Vai lá Isso 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 Vai lá Vai Isso 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 Aê Sentiu diferença Sim Você vê que com a esquerda você fica mais técnico porque você presta mais atenção Você presta mais atenção A direita eu acho que eu tenho mais força então eu já solto mais Com a esquerda eu tive que pensar um pouquinho mais pra fazer Pra não fazer errado Até pra ficar trocando a base e tal Cansativo né Cansa Bater cansa Agora se a gente fosse fazer no ar Ia ia ser muito mais de boa né Com certeza Não tem resistência Não volta o impacto pra você Não tem resistência Então É um treino que na minha opinião Desculpa Pra pegar a orientação é legal O aluno tá começando Ele vai pegar a orientação É bacana Agora não tem fundamento né Pra rua Quando você vai falar de rua Quando você vai falar de sparring Quando você vai falar de combate Não tem fundamento Isso não é Eu só que estou dizendo Os Dog Brothers Há muitos anos Pra quem não conhece os Dog Brothers É uma escola americana De cali De outros conceitos marciais Hoje é um conceito Dog Brothers É um sistema Dog Brothers E Eles sempre treinam impacto Por quê? Porque o que mais eles trabalham São sparrings São os Gaffers São os Encontros Que eles ficam trocando porrada Com várias armas Em contato pleno Né Então Eles treinam muito impacto Muito impacto Se na técnica não tem impacto Não tem funcionabilidade Não serve pra nada Treinando no ar Treinando no ar É bom pra pegar Tipo Eu já fiz outras aulas Com você Inclusive quem não viu Vou deixar aí no card Né Umas aulas que a gente gravou E tal E eu lembro que você me falou Que é pra simular O corte Né É aquilo que eu falo Depende muito Da pessoa que tá aplicando o treino Né Mas Hoje em dia Eu começo pelo Hive Spirit Eu acho que ele é fundamental O aluno tem que sentir Ele tem que sentir Que é impacto Ele tem que sentir Que é porrada Então o aluno Desde o primeiro treino Ele já se acostuma com isso Fora que vai ganhando Uma cadência física Né Ele vai ganhando Um preparo físico Alguns chegam Fora de forma Acima do peso E eles querem cansar Né Eles querem suar Eles querem uma prática física Então a mão pega bastante É muito comum o cara cortar Os nós dos dedos Porque o bastão vai ir cortando O suor E tudo mais Ele Ele ganha muito poder De antebraço Musculatura Bíceps Por causa das movimentações Né Do impacto E velocidade Né Troca de perna Alinhamento com as pernas Futebol Consciência corporal Isso é muito importante Isso é muito importante Então Hoje pra mim É o treino base O cara fazer ali Trinta Minutos Ele quer fazer físico Né Não vai fazer pote chinelo Não vai fazer abdominal Ele vai fazer Porrada É uma coisa que ele já é Já é aplicativa Já né Já é funcional Pra ele poder usar Em uma situação de combate Ah o cara Viu um cortador de lenha Sim Cortador de cana Sim Sim Eu posso dizer que no auge Do meu treinamento Tem fotos Oitigas Assim Cara Eu juntava junto Com a musculação Obviamente Mas assim O desenvolvimento A resistência O poder de impacto Era absurdo Era absurdo Parecia uma outra pessoa Legal então Bom Esse foi o primeiro episódio A gente fez aí Quem quiser entrar em contato Com o Rodrigo Ramos Deixa o seu contato aí Vou deixar meu contato Nas redes sociais Procurar por Caliamoc Tá Procurar por Caliamoc Esse logotipo aqui E vai estar encontrando em tudo LinkedIn Instagram Facebook Youtube Vai ter lá tudo E aí vai ter outras técnicas Também que eu deixei Alguns vídeos antigos Com mais sobre o Hidespeed Beleza Legal E no próximo vídeo A gente vai falar sobre Bastão duplo Bastão duplo Beleza então Se você ainda não é inscrito Aqui no canal Se inscreva E ative o sininho De notificação Para não perder Os próximos episódios Valeu E até a próxima Isso E aí E aí Obrigado.